MÚSICA 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 E vocês já vão ver, beleza? Lembrando que toda a galera que quer participar Você só tem que fazer uma coisa Se inscrever aqui embaixo, tá? Só vai valer quem é inscrito no canal Se você não for inscrito Você não vai ficar no mural dos inscritos Lógico, porque é mural dos inscritos Só da família Craft pode participar Beleza? Então se inscreve aqui embaixo E já vai metralhando o gostei, hein família? Eu quero ver esse episódio de hoje Se esse episódio, ó Eu só vou gravar o próximo episódio de Minecraft épico Se esse vídeo aqui pegar mais de 15 mil likes no primeiro dia, véi Se pegar mais de 15 mil likes no próximo Sai Minecraft épico amanhã, beleza? Vamos fazer esse combinado? Se tiver 15 mil likes hoje Amanhã tem outro Minecraft épico pra vocês Fechou, família? Temos esse combinado? Tamo junto E vamos lá começar a nossa aventura de hoje E, Spock, o que você tá quebrando aqui, safado? O que você... Você quebrou minha árvore, safado? Tô multiplicando blocos Mas como é que funciona esse multiplic... Mano, tem um negócio chamado Levstone aqui Não! Eita! Mano, toda vez... Eu tô um susto com isso, cara Que que é isso? É sem querer Mano, o Jazz destruiu a casa dele com isso Fale Tá, como é que funciona, Spock? Você tem que botar esse lava stone do lado de uma... Ah, não Não, não Isso aqui é um bloco de uma árvore multiplicadora Todo bloco que você coloca do lado dela vai multiplicar Então vai multiplicar esse lava stone? É, vai Mas pra que a gente vai usar isso? Eu tô precisando Olha o que eu trouxe aqui, ó Pronto, pronto O que que é isso? Aqui a gente vai montar... Você falou pra galera que a gente vai... O que que a gente vai montar hoje? Ah, entende! Eu não falei! Vou contar, família O que que acontece? Hoje a gente tá aqui Para fazer uma coisa que vocês muito me pediram Falam Cauê, você já fez o quarto Agora você vai ter que fazer do lado o outro quarto Aí eu falei assim Galera, o que que vai acontecer? Não vamos fazer um quarto hoje Ainda Vamos fazer uma coisa que a gente precisa muito Que é o momento que eu estou com muita fome, né? A gente vai fazer a nossa cozinha Sim, a nossa casa vai ter cozinha, lógico Porque a gente precisa de cozinha, né? Senão a gente não vai conseguir fazer as coisas pra comer É, tudo Mas, Cauê Oi Você sabe como que usa isso? É... Calma É... Tá, é... 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 Spock, não Como é que usa isso? Então, presta atenção Olha só Ó, pum A barra azul O que é isso? Cadê? O louco A barra vermelha O louco A barra verde Olha agora todos os itens abrindo pra você Nooo Não, não, não Power, comenta aqui embaixo Palmas, Spock Palmas Esse cara é sensacional, cara É, mulher Agora, Cauê Oi O que que você vai fazer? Você vai ir selecionando o item aqui E vai montando sua cozinha ali Tá, vamos lá O que que a gente vai ter que... Ih, mas o que que... Ah, tá Pra você que isso daqui mudava Tá Aí se você pegar o item errado É só você depositar o item de novo ali no... No X E apertar a setinha pra baixo Aqui, pronto Ó, tô vendo o micro-ondas Tem ex-autor Tá, vamos... Vamos tentar ver o que que a gente pode... Botar pra fazer a nossa cozinha, né Ela vai precisar de um forno Então, eu vou pegar o forno Ô, louco, peguei o forno Yep Tá, Spock, me ajuda Que eu não sei fazer uma cozinha direito, né Nossa, tem um... Isso Agora você vai pegar os armários Peraí, peraí, peraí Tem um bolo ali dentro Hum... Que bom Olha, olha... Não, não, não Olha que bolo... Bonito, hein, cara Que bolo bonito Tá, beleza Tá, Bate Eu tô indo embora Bate, olha pra mim aqui Vamos lá, vamos lá O que acontece? O que que a gente pode fazer mais? Podemos fazer... Ah, não, não Essa casa não precisa A gente pode... Deixa eu ver... Ah, Spock Deixa eu pegar aqui o resto Tem que colocar... Não Aqui, ó Não, não Isso daqui é pé de banheiro? Eu vou instalar um negócio aqui De uma franquia Que eu sou sócio, tá? Tá Bom Tá, armário 3 Armário 1 Beleza Peguei aqui Peguei de presente aí pra você Que isso? Ah, eu sou... Ah, eu esqueço que eu tenho que pegar O que que você me deu aqui? Urânio bloco? O que que eu vou fazer com urânio bloco? Você pode duplicar ali, ó Do lado Da arvorezinha depois É só fazer assim, ó Vamos ver se vocês me ensinaram bem, ó Pra duplicar eu só preciso... Não, mas... Mas, Pock Mas tá crescendo uma árvore Não, deixa aí, deixa aí que vai multiplicar Deixa aí, deixa parar daí Não, mas eu não tô entendendo É pra... Hã? Mas não é pra duplicar isso? Como é que ele duplica? Vai, vai multiplicar o lava stone Vai multiplicar depois Ah, tá É, confia, menininho Tá bom Beleza Vou continuar aqui E tem um bichinho do... Fazer um... Vocês tão ouvindo? Deixa eu ver Eu não tô ouvindo, não Eu tô... Não, não Ih, caraca Saiu da minha mão? Ai Tá, beleza Bom, galera Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar arrumar aqui Já deixar mais ou menos prontinho E aí Vocês vão ver como é que vai ficar Tá bom? Então Faz o seguinte Comenta agora como você acha que vai ficar Beleza? Comenta E conseguimos terminar A nossa querida cozinha Sério Ficou muito Mas muito Muito linda De coração Ficou uma das Assim Eu vou dizer que é a melhor cozinha Que eu já fui na minha vida Mas tá entre elas Né, Spock? Por certeza A cozinha tá maravilhinda Tá maravilhinda Pessoal Antes de mostrar a cozinha Eu quero botar o nome do maninho Ou da maninha Que vai ficar no nosso mural dos inscritos Então Vamos lá É, é, peraí Que eu, Spock Eu tenho que... Peraí Como é que eu vou... Peraí, peraí Ai, meu Deus Como é que eu vou virar? Peraí, pronto Pronto Aí, aí Agora Ah, não Foi rápido Vocês não conseguiram ver Aí não dei spoiler completo Então Vamos lá Seguinte Deixa eu fazer aqui Rapidamente Spock Eu tenho que fazer Ih, velho Uma placa? É, eu tenho que fazer uma placa Peraí 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 Que isso Os caras tem placa na mão, velho Você é louco E aqui, na verdade Placa é o mais difícil de fazer Tudo bem, tá bom Bom Vamos lá Seguinte A primeira maninha que vai participar É uma mulher, como eu falei E o comentário dela Está aparecendo aqui, ó Ó, 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 ó Peraí, peraí Deixa eu ficar Aqui, ó Pronto A maninha falou que gosta muito dos vídeos E ela falou que ela não perde Nenhum vídeo Ah, maninha Muito obrigado De coração Mariana Melendona E hoje Vai ser aqui o primeiro nome Que a gente vai colocar Então Eu vou fazer assim, ó Pra ficar todos bonitinhos Eu vou fazer um negócio assim Aí eu vou escrever embaixo Mariana Deixa eu ver até que o nome dela Deixa eu pegar aqui É Mariana Ferreir Nossa, caraca Ferreir Não, calma Ferreir Ferreir Nossa, caraca Spock Você vai ter que falar esse nome, cara Eu não consigo falar Ferreir Não, você vai ver Ah, não tá Ah, não vai dar pra colocar o S Maninha vai ficar sem S Me perdoa Não vai dar pra colocar o S Na verdade, colocar o S aqui em cima Peraí, vocês vão ver Ó Colocar o S aqui, ó Colocar o S aqui, ó Fazendo bagunça nas placas Não vai dar pra colocar o nome da companhia Na verdade, vai dar Mas aí embaixo Aí, ó Ó o Spock Fala o nome da maninha Que ela quer ouvir você agora Mariana Ferreir 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 Então, maninha Você vai ser a primeira maninha Que está aqui no nosso Moral dos inscritos Se você quiser participar Já falei Comenta Tem que ser os melhores comentários Se tiver comentários bons A gente vai botar aqui Se tiver comentário ruim Não vai aparecer não Posso falar a real pra você? Oi O nome dela é Mariana Ferreira Ela colocou o S Sem querer Trocou pelo A O A fica do lado do S Será? É verdade É verdade Bom, maninha Tá aí Muito obrigado por você acompanhar os vídeos Como eu já falei Muito, 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 muito Muito obrigado Minha lindona E você é a primeira de hoje Então, se você quiser Como eu falei Comenta aí embaixo Os melhores comentários Vão ser colocados aqui Tá bom? Então, vamos lá Seguinte Agora vocês devem estar querendo ver Como é que ficou a nossa cozinha Certo? Bom Vamos lá, né? Conta comigo Com certeza Vamos contar Três Dois Um E bem-vindos A nova cozinha Do Baixa Memória Nossa, pera aí Olha que maneiro Galera A cozinha ficou sensacional Olha Não, não Já vou explicar o que acontece A gente já chega aqui Temos um leopardo Na verdade é um urso O urso aqui É, coitado urso Pra ele estar aqui Nossa É verdade Por que a gente botou um urso no som? Coitado Isso é de mentira É feito de plástico Ah É pelo sintético Tudo bem Tá bom Tá bom Tá bom Desculpa urso Beijo Mesmo que você não exista Mas beijo Vamos lá Continuando Aqui temos um abajur Verde Que a gente Não dá pra ligar o abajur Temos também aqui Um bloco verdinho embaixo Pra ficar bem bonito Com o abajur E temos aqui A nossa Querida mesa Dá pra ligar o abajur Aqui ó Nossa Dá? Não dá Liga, desliga Liga, desliga Acho que você tá com a luz errada Então Não, não dá não Não, tem que apertar por aqui Volta aqui Volta aqui Aqui onde que eu tô Ó baixo Liguei, desliguei Liguei Ó Tem que ser por aqui Que isso Não, não tô vendo nada Aí ó Liguei, desliguei Que isso Mas não tem nada Não tá aparecendo pra você não? Não Eu sei que tem que apertar pra funcionar Ah não Ver se tu consegue É Não Liga e desliga O Spock conseguiu Botão direito No meu não tá indo, Brasil Tá bom, não tá indo Bom, tudo bem Continuando Depois pode ser que mais pra frente ligue Bom, continua aqui A gente tem a nossa mesa Onde ela tá basicamente tudo aqui Que a gente vai conseguir sentar pra comer Tipo, esse bolo de aniversário É, por que a gente botou um bolo de aniversário aí, Spock? Só pra eu saber Porque aniversário não sei de quem não É, é Eu acho que é melhor Porque, peraí Maninhos Quem tá fazendo aniversário hoje Vamos cantar um parabéns pra galera que tá fazendo aniversário Vamos lá, ó Ok Vê, Spock Eu vou sentar aqui, peraí Eu vou sentar aqui Aqui, vai Vai, Spock Três, dois, um Vai, galera Parabéns Pra vocês Parabéns Ah, tá querida Uh Felicidade Muito Meu Deus Meu Deus Foi a pior cantada de parabéns do mundo Mas, pelo menos, ela foi muito sincera, tá bom? Então, galera Que a gente vai fazer aniversário Sinta-se Presenteado Parabenizado 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 Ô, Pedro Sai com isso daí Vai pra lá, sapato Beleza Continuando Aqui a gente tem uma fruta do lado Depois que você comeu o bolo E você não quer ficar gordinho igual o Cauê Você pode comer uma fruta aqui do lado Que tem maçã Tem uva Tem um monte de coisa gostosinha Então você pode vir aqui comer Nossa, tá mal gostoso mesmo Eu tô com uma fome Bom Continuando aqui A gente tem uma Tipo uma adega Onde você bota Sei lá Alguma coisa pra você beber Pra ela ficar aqui Sei lá Por muito tempo Você pode colocar uns 50 anos E depois você pode vir aqui beber Então a gente fez uma adega Pra ficar bem bonitinho Temos aqui O nosso querido aquário Onde tem o Nemo Olha o Nemo Olha o Nemo Oi, Nemo Tudo bem? Ó, tem o Nemo Tem outros, outros Eu não sei esses peixes aqui O que que são esses peixes? Mas eu conheço o Nemo Olha o Nemo ali Bonitaço Temos aqui também O nosso abajur Pra esquentar os peixinhos Aqui embaixo Pra eles não ficarem com frio E vamos continuar, né galera Nossa, ainda falta Colocar um negócio Ih, Cauê Olha o Cauê Ih, peraí galera Pronto, botei Agora tá bonitinho Vai, voltando Temos ali Mel Né, nossa Pote de mel, cara Dá pra pegar um melzinho lá em cima E temos aqui a cozinha, velho A cozinha, basicamente Ela é bem bonita Porque a gente consegue Açar um bolo Como eu mostrei pra vocês no começo Dá pra gente cortar Uma querida É... Eu esqueci o nome Eu esqueci É... Calma, calma Cenoura É, podemos cortar uma cenoura Ou podemos ligar nosso liquidificador aqui Na verdade daqui Nossa, daqui não é um liquidificador Isso daqui é um processador de alimentos Ih, Cauê Nossa Nossa, você viu É diferente Não é um liquidificador Eu também achei Temos aqui também O nosso querido micro-ondas Onde a gente pode colocar qualquer coisa Né Não, não Caraca Não dá pra colocar nada no meu micro-ondas Ih, micro-ondas Safado Tá bom Tá bom Bom que o micro-ondas Fica pelo menos bonitinho, né Aqui temos a geladeira Onde a gente pode guardar nossas comidas Como, por exemplo Os hambúrgueres Que eu acabei de fazer Pra eles não ficarem podres E temos aqui também em cima O faqueiro Que a gente pode pegar Pra afiar as faquinhas Pra cortar a cenoura Beleza, pessoal Ficou muito, muito legal Lá em cima tem umas luzes Que a gente fez Cara, ficou sensacional Sério Ficou muito, muito lindo Eu quero a opinião de vocês de casa Vocês já sabem o que ficou legal? Se ficou legal Comenta aí embaixo Cauê Ficou muito legal Ou se não ficou legal Fala assim Cauê Não ficou tão legal Mas se ficou legal Comenta Comenta assim Cauê Ficou legal Bom, pessoal Eu vou ficar O que que você tá Olha, olha a treta Sai, Pedro Ah, velho Eu não consigo bater Não, a treta Eu não consigo Não Onde vocês foram parar? Ó, outra coisa que eu queria mostrar Pessoal Eu dei uma melhorada no quarto Coloquei algumas coisinhas no chão Coloquei lá em cima O foguete Coloquei o Creeper Botei um cubo mágico Botei o R2 do E2 Que é um Que é esse lindinho aqui Olha que bonitinho É um brinquedinho do Star Wars Muito lindo Tá, coloquei também Uma bola de basquete Ficou muito legal E é o seguinte, pessoal A gente vai acabar o vídeo por aqui Se você quiser que amanhã Tenha mais, querido Nosso Minecraft épico Deixa o tapão no gostei Só chegando 15 mil Que amanhã tem Minecraft épico Beleza? Então metade o gostei Comenta o que você achou E é isso Conheça o canal da galera Que participou Do Pedro e do Spock Que são canais legais pra caramba E é isso Tamo junto, família Muito obrigado pelo apoio E falow Falow, tchau